Olá, seja bem-vindo ao canal Monsenharia Reis e hoje nós vamos falar sobre as florestas e concretamente a sua definição. Porque o que é que a gente estuda na faculdade, na escola, é basicamente assim. Monsenharia que é um dos poucos países na região de Arte Coastal, que possui uma área considerada floresta imunitiva. Mas até agora ainda não se definiu como floresta. Mas de facto as definições não existem. Portanto, estima-se que existem cerca de 40 milhões de hectares de florestas do tipo de biombo. Estamos falando exatamente de 51% da superfície do país. Segundo o trabalho feito em 2007. E vem às percentagens em termos de província. A área de floresta produtiva para cada uma das províncias como está indicada nessa figura. Portanto, é uma informação que mostra de facto que Moçambique é um país com alta percentagem de floresta. Como a gente vê, essa toda a área verde, isso tudo aqui é floresta. Temos aqui essa área mais verde, mais verde a circulação, a essa outra. Essa mais verde é uma floresta densa, enquanto que a menos densa, ou a menos verde, é uma floresta aberta. Então, quase que em todas as províncias nós temos algumas florestas. Temos algumas florestas, mas como definição, o que é uma floresta? Poucos de nós são menos. Então, se você sabe o que é uma floresta, coloque a tua definição ou simplesmente... Coloque o teu comentário o que seria uma floresta, e assim que a gente vai começar a abrir o espaço em termos de novos conhecimentos. Mas, se você também não sabe o que é uma floresta, garanto-te agora que esse é o melhor vídeo que irá te explicar sobre o que é uma floresta. Então, o que é uma floresta? Se tu sabes o que é uma floresta, antes mesmo de continuar com o vídeo, coloca uma pausa, escreve, coloca a tua definição e volta a assistir o vídeo. Mas nós, ou seja, a Monsenharia, responde o que é uma floresta. Mas, antes mesmo de a gente responder o que é uma floresta, é de se salientar que no mundo há mais de 800 definições de floresta. E o mais incrível é que muitas dessas definições, ou seja, a maior parte dessas definições, observam esses três parâmetros que a gente vê aqui. A área mínima em que essa floresta irá ocupar, a altura mínima de árvores, vamos falar de metros, que são centímetros, vamos falar também da percentagem mínima da cobertura da boa. Esses são os três parâmetros que, em todas as definições, em quase todas as definições, eles olham. Entretanto, em África, há cerca de 68, aproximadamente 69, diferentes definições de florestas a ser utilizadas pelos países africanos. Portanto, destas 67 definições, 16 países têm mais de uma definição e utilizam uma definição secundária para a Convenção do Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o NFCCC, o que significa Convenção do Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. E 15 dessas definições são baseadas em níveis de cobertura, com exceção da Ghana, que utiliza o potencial florestal como base. Nos próximos vídeos, nós vamos falar das implicações da escolha de cada parâmetro com o seu nível, ou seja, a sua percentagem. Portanto, cerca de 14 países africanos não possuem nenhuma definição de floresta adotada, o que significa que tem países africanos que têm florestas, mas não conseguiram definir o que é uma floresta nesses países preocupantes. Então, nós vamos tentar perceber qual é a definição de floresta em Moçambique. Portanto, para SADEC, a definição de floresta natural está baseada na cobertura e na altura, 160% para a cobertura e 5 metros para a altura. Portanto, segundo a FAU, florestas são terras que ocupam mais de 0,5 hectares. A gente vê aqui que 0,5 hectares estão a falar da área mínima em que essa floresta ocupa, com árvores de altura, árvores de altura superior a 5 metros, estão a falar da altura mínima dessas árvores. E uma cobertura de copa de mais de 10%. A gente vê que nessa definição da FAU, os três parâmetros, em que muitas das definições do mundo utilizam, a definição da FAU também tem esses parâmetros. Que diz que florestas são terras que ocupam mais de 0,5 hectares, com árvores de altura superior a 5 metros e uma cobertura de copa de mais de 10%. Ou árvores capazes de alcançar esses movimentos in situ. De acordo com o protocolo de Quiotes, florestas são terras com área florestal mínima, que varia de 0,05 a 1 hectare. Para alcançar uma altura mínima na maturidade in situ, de 2 a 5 metros no mínimo, com cobertura mínima de copa de árvores ao nível de estoque equivalente de 10 a 30%. Também, essa é uma definição estabelecida pela Convenção do quadro das Nações Unidas pelas mudanças climáticas em 2002. Então, isso é uma forma de a gente dizer que no mundo existiam várias definições de floresta. Mas, não podemos esquecer que sempre que a gente quiser definir uma floresta, o que é uma floresta, temos que no mínimo enquadrar esses três parâmetros. Portanto, segundo o FSC, órgão certificador, que é utilizado em uma floresta de distribuição florestal de Moçambique, utiliza uma definição mais restritiva de floresta, que é uma definição modificada da definição da FAO, e estabelece o mínimo de porcentagem de 10% de cobertura de copa a uma altura de 5 metros ou mais. Aqui, essa definição da FAO, simplesmente pegar um dos dois parâmetros, que é a cobertura de copa e a altura. Não temos aqui a porcentagem mínima de cobertura. Não, 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 tem que a porcentagem mínima de cobertura nós temos. Deixa eu ver. Copa, nós temos e a altura. O que é que nós temos? É a área mínima. Eles pegaram a cobertura da copa e a altura, mas eles não olharam para a altura desse dedo. Não para a altura, para a área mínima ocupada pelas florestas. E nesta definição, a área mínima não é específica, ou é isso que estou a dizer agora. É exatamente o que estava a me referir. Que a área mínima não está estabelecida nessa nova definição do FSC. Portanto, qual a definição de floresta em Moçambique? Eu acho que estou do florestal. Aquilo que é florestal, na verdade. Ele já foi falado sobre a lei de florestas e fauna por vir desde para o 99 de setembro de julho. Porque essa é uma das leis em que todo florestal, como todo aquele formado na área ambiental, deveria ler. Portanto, a lei de florestas e fauna por vir, ela define floresta como uma cobertura vegetal capaz de fornecer madeira ou produtos vegetais, albergar a fauna e exercer um efeito direito ou indireto sobre o solo, clima ou regimido. A gente vê que nessa definição, aqui não entra os três parâmetros utilizados a nível internacional para a definição de floresta. Portanto, esta é uma definição funcional daqui. É uma definição funcional daqui do que seria uma floresta. Essa definição olha mais para a função da floresta, a função que exerce este recurso de florestal para a sociedade, natureza, ambiente, solo, arco, essas todas as coisas. Então, nós temos uma definição que possa incluir isso tudo, sim, mas também que possa incluir os três parâmetros aceitos a nível internacional. Então, foi nesse caso que Moçambique, através da Autoridade Nacional designada, no âmbito da Convenção 4 das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas para o MDL, Submeteu ao Secretariado da Comissão 2012-2013 a definição proposta pela DNTF em 2009. E a nova definição da floresta para Moçambique diz que é tudo aquilo que tem área mínima, ou seja, é toda área mínima de um hectare, com uma cobertura de copo de 30%, altura mínima de 5 metros. Estamos a olhar aqui para os três parâmetros, que é a altura mínima de 5 metros, cobertura da copo de 30%. Pessoal, isso geralmente sai nos testes, olha a cobertura de copos é apreciada na nova definição da floresta em Moçambique. Temos que saber que é 30% e a área mínima varia de 0,5 a 1 hectare. Apesar de que essa definição também tem algumas implicações, porque nós na próxima aula, nós vamos falar sobre a análise das definições de florestas e implicações nas escolhas dos parâmetros. Vamos tentar comparar os outros países, qual foi a área mínima que os outros países estabeleceram, qual foi a cobertura da copo que eles estabeleceram, qual foi a apresentagem desse caso, e a altura mínima da árvore que eles estabeleceram. A gente tenta ver quais são as implicações na escolha dos parâmetros. Agora, a questão que fica, para quem acompanha o nosso vídeo e que já sabe o que é uma floresta, o que é uma floresta? Eu não quero que você, moçambicano, possa me dar essa nova definição que eu disse, não. Porque na nova definição, eu não falei nada, só eu coloquei as coisas mais importantes, que a área mínima é uma hectare, a cobertura da copo de 30%, a altura mínima da árvore deve ser de 5 metros. Agora, eu pergunto-te novamente, o que é uma floresta? Coloca no canto de comentários, porque o teu comentário, como o teu like, a tua subscrição no canal, seja o que está dos meus vídeos, ou seja, dos nossos vídeos, não é verdade. Isso vai ajudar o canal a crescer e a estar em outro nível. Obrigado, senhor, pela atenção dispensada. Até a próxima aula, onde vamos falar sobre análises, definições de florestas e implicações na escolha dos parâmetros. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho